O principal é isso, é você entender se essa pessoa tem a ver com você. E aí, na hora que você botar essa pessoa a produzir, você tem que se preocupar o seguinte, treinar bem essa pessoa, explicar para ela tudo sobre a sua empresa, as receitas que você faz, tem que passar o que ela vai fazer de preferência, escrito, tem que ter processo. O processo é uma forma de você estabelecer o padrão de qualidade que você quer. Não é só a receita, como que é o padrão? É o tempo que leva para fazer? É como é que você pega os ingredientes? Como que você registra isso? É o padrão, é o padrão. Como que a tua padaria funciona? E é isso, para começar a ter tempo é isso, é a responsabilidade, passei a responsa. Bom, você vai ser uma pessoa que vai fazer salgadinho, por exemplo. Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é você me garantir uma produção diária de tantas unidades disso, tanto daquilo, com no máximo X de quebra. Essa é a tua responsabilidade.